Estou muito feliz de participar aqui do simpósio jurídico da subsessão da OAB de Manhoaçu, a convite do presidente Glauber. Tive a oportunidade de conversar com a advocacia e com estudantes de direito sobre a nova advocacia criminal. Quais são as novas habilidades e competências para exercer a profissão nessa área, que é a área mais apaixonante do direito. Eu registro uma presença expressiva do público e oportunidade muito especial de encontrar com os advogados e advogadas, de trocar experiências e de fortalecer as redes de relacionamento. Sempre que convidado, voltarei a Manhoaçu para participar de eventos como este e espero voltar em breve, para que possamos dar início às obras da nova sede da subsessão da OAB de Manhoaçu. Grande abraço a todos!